Afinal de contas, por onde anda Loris Karius, o grande vilão da final da Champions League, disputada entre Real Madrid e Liverpool em 2018, Loris Sven Karius. É esse o nome do goleiro que ficou marcado por duas falhas cometidas em uma final decisiva de Champions League. Nascido em Biberac, Karius começou sua carreira no Stuttgart antes de se mudar para o Manchester City em 2009. Depois de dois anos nas categorias de base do Manchester City, ele retornou à Alemanha no Mainz 05, onde se estabeleceu como goleiro titular do time, se transferindo no ano de 2016 para o Liverpool, por um valor de 5 milhões de libras. No ano de 2018, Karius foi titular pelo Liverpool contra o Real Madrid na final da UEFA Champions League daquele ano, sendo considerado o principal culpado por dois dos três gols sofridos pelo Liverpool. Após a partida, Karius desabou e veio às lágrimas. Pediu desculpas aos torcedores do Liverpool e afirmou que, em razão de seus erros, sua equipe havia sido derrotada. Em razão de sua atuação, Karius recebeu centenas de ameaças de morte em suas redes sociais, o que levou a polícia de Merseyside a iniciar uma investigação. Dias após o jogo, exames médicos foram realizados e constatou-se que Karius havia sofrido uma concussão cerebral durante a partida, antes mesmo de sofrer qualquer gol. A lesão cerebral poderia ter sido acarretada por um choque com Sérgio Ramos, o que com certeza afetou o seu desempenho na partida. Após a final, o técnico Jurgen Klopp implorou pela contratação milionária do goleiro Alisson, que estava na Roma, fazendo com que Karius amargasse a reserva, ficando encostado no clube como sendo o quarto goleiro. Em agosto daquele ano, o goleiro foi emprestado então ao time turco do Besiktas, onde permaneceu por duas temporadas, participando de 67 partidas e sofrendo um total de 95 gols. Em razão de salários atrasados e a falta de pagamento, Karius ingressou com uma ação contra o time turco, o que fez com que em maio de 2020 ele rescindisse o seu contrato com a equipe e migrasse para o futebol alemão, onde defendeu o Union Berlin. Em setembro de 2020 então, Karius foi emprestado pelo Liverpool ao Union Berlin para aquela temporada, e pelo time, disputou apenas cinco jogos e acabou levando quatro gols. Em julho de 2021 então, Karius retornou ao Liverpool. O técnico Jurgen Klopp deixou o goleiro amargando no banco por um ano, afirmando em seguida, em janeiro de 2022, que Karius não seria incluído mais na equipe, fazendo com que seu contrato expirasse naquele ano e ele deixasse o time. Livre no mercado, em setembro de 2022, Karius assinou com o Newcastle um contrato inicial até janeiro de 2023, que foi posteriormente prorrogado até o final da temporada. Sua estreia pelo clube inglês aconteceu em fevereiro de 2023, dois anos após apenas amargar o banco de reservas, e seu retorno foi justamente em uma final da Copa EFL, contra o Manchester United. Na ocasião, o goleiro foi vazado duas vezes, o que culminou na consequente vitória dos Red Devils. Apesar do resultado, Karius foi elogiado pelo desempenho na partida, onde realizou algumas boas defesas. Atualmente, ele segue como goleiro reserva no Newcastle, é pai de uma criança perfeita, e é casado com a apresentadora de televisão e modelo italiana, Diletta Leotta, desde 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho